E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje vou indicar pra vocês 5 mangás e secais que você tem que ler nessa quarentena Eu sou Juliana e sejam bem-vindos ao Só Para Animes E vamos começar com Dead Mountain O mangá conta a história de um necromante chamado o Rei dos Cadáveres Que está lutando contra a igreja tentando subjugá-la Mas ao usar seu último requisito de poder contra o Destruidor de Calamidades Ele é derrotado mas sua magia de reencarnação é ativada Repetidamente ele foi transportado para o mundo da sociedade moderna Tomando o corpo de uma criança chamada Poka Shinoyama No mangá um menino morreu e teve a opção de reencarnar como vampiro Ele aceita a opção de reencarnar e tem habilidades para acompanhá-lo Mas ele agora é uma menina, uma vampira chamada Gente Vamp E o único problema que ele tem é que ele quer dormir o tempo todo No mangá fala de um protagonista que de repente percebeu que ele já estava em outro mundo E tinha se tornado uma espada e estava enfiada em uma grande planície Cheia de bestas demoníacas O mundo é que ele está a ter um sistema de jogo HP, MP, força, vitalidade, agilidade, inteligência Destreza, títulos e equipamentos Seguindo seu instinto como uma espada viva ele viaja para encontrar o que poderia ser seu portador Até que ele encontra uma garota gato que estava prestes a ser atacada por um outro tipo besta demoníaca Kami Tati No mangá Riyama Takuma um homem de 39 anos com um passado oculto se encontra em uma sala branca com deuses Lhe dizendo que ele morreu e vai ser reenviado para um mundo onde magia existe Mas ele acaba morando sozinho com 3 anos em uma floresta Até que finalmente se encontra com pessoas que o tiram daquela vida Como desse lugar Um mangá conta a história de quando uma misteriosa explosão mata toda uma classe cheia de alunos do ensino médio As almas de todos na sala de aula são transportadas para um mundo de fantasia e reencarnados Enquanto alguns estudantes foram reencarnados como príncipe ou prodígios Outros não foram bem abençoados A heroína dessa história que era a menor da classe descobriu que ela estava encarnando como uma aranha Ela agora na parte inferior da cadeia alimentar ela precisa adaptar a situação atual Com a força de vontade para sobreviver Presa em um abrilhento perigoso refleto de monstros É comer ou ser comigo Nessa história a protagonista vai fazer de tudo para poder sobreviver E esse foi o vídeo de hoje pessoal Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo aqui no canal E até o próximo vídeo